Olha, e agora Rafael Lima está aqui conosco e eu já vou direto, porque o nosso tempo aqui parece que estava tranquilo e não está mais. Rafael, como é que está o mercado hoje? Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos. Fabélia, nós estamos com um mercado ruim no dia de hoje. E os motivos. Estamos com 15 pontos de queda na Bolsa de Chicago, para a maioria dos vencimentos, tanto soja quanto milho, principalmente em decorrente do Covid que surgiu na África, uma nova variante do Covid. Então, essa situação está dando um alarme no mundo. Ontem também nós tivemos feriado nos Estados Unidos, que foi dia de ação de graças, não tivemos Bolsa movimentando. No entanto, a semana foi de bons negócios para o produtor. O dólar ajudou novamente, chegou a uma cotação de R$ 5,65, permitiu novos negócios e o produtor, como está fazendo muito bem a sua comercialização, principalmente o produtor brasileiro, voltou ao mercado e vendeu mais um pouco de soja disponível e de soja já no começo de janeiro para colher. E nesse momento, com essa questão aí de Covid e tudo, ele tem que ficar bem atento ou se essa reação vai permanecer em queda e fazer negócios ou aguardar? Fabélia, estimamos que possa ser um susto, um soluço no dia de hoje. É recomendado que hoje não seja um dia bom para negócios. Embora, se surgiram oportunidades... Porque pode aparecer uma pontual. Exato. Alguma coisa pontual, alguma coisa que o pessoal já tinha travado para trás e pode repassar para algum outro produtor. Então, por que não fazer? Mas, o que nós sugerimos é que aguardemos, vamos ver o que acontece nessa situação. Haja visto que nós já enfrentamos também novas cepas do Covid no Reino Unido, na Índia. Aqui no Brasil, ali, no Amazonas, ali, né? Possa ser que seja um susto, um soluço. A liquidez nas bolsas está muito menor, porque ontem nós não tivemos o investidor norte-americano, que é o maior fluxo. Então, hoje é um dia para aguardar. Observação. Observação. A não ser que venha algo fora da casinha. Como é que está o dólar hoje? O dólar está na casa de R$ 5,57 nesse momento. Mas, ele abriu em alta de R$ 5,62, mas a tendência do dólar ainda é altista. Porque aí, os investidores se refugiam em artigos mais seguros, que é o ouro e é o campo. Então, a observação aí do fim de semana, porque fim de semana também, aí a bolsa vai ficar fechada, né? Sim. Aí, até na segunda-feira, ele já pode ter um novo cenário. É, vamos trabalhar com calma no dia de hoje, já que é uma sexta-feira, né? Para emendar totalmente o final de semana. E na segunda-feira, vamos ver o que o mercado reserva para nós. Talvez na segunda, venda. Tomara, né? É o que nós esperamos, né? Inclusive, assim, Fabélia, cabe ressaltar que o viés para as cotações, tanto de soja quanto de milho, eles são altistas. Possa ser um soluço que nós estamos enfrentando no dia de hoje. O milho, ainda tem aí o milho disponível? Como é que está o nosso estoque? Tem uma noção disso? Boa pergunta, Fabélia. O milho disponível, nesse momento, está numa calmaria, né? Porque nós estamos com pouca presença de compradores no mercado. A maioria das empresas estão dando férias para os seus colaboradores. Chega aquele momento de férias coletivas. Coletivas, exatamente. Manutenção dos armazéns, a soja vai chegar mais cedo. Então, assim, está se abrindo espaço. Nós, que estamos acompanhando e respirando esse mercado todos os dias, imaginamos que daqui para o final do ano, seja mais movimento comedido. Mas, a partir do que virá janeiro em diante, o comprador precisará desse produto. Aí ele vai ter que acessar esse grão. E quando acessar, aí sim, volta todo mundo para a mesa de negociação, possa ser que dê um repique nos preços. Vamos ver se ainda dá tempo aqui para eu te perguntar. Mas o comprador vai precisar, mas o vendedor também precisa abrir espaço. Sim. O que nós estamos indicando aos produtores é que, se pudesse organizar e deixar esse produto debaixo do braço dele, o que seria isso? Coloca num silo bolsa junto ao armazém. Deixa junto, deixa ali. Porque o silo bolsa é muito bom para quem tem a estrutura de armazém. Porque se der algum problema, passa a mão para a empresa, manuseia, pega um produto que já está dentro do armazém, dosa ele e vai embora para frente. Então, o que a gente aconselha é, segura o seu produto. Se não puder segurar, aí nós temos que entrar nesse mercado, que não é o melhor dos mundos nesse momento. Muito obrigada, Rafael. Aí a gente, na semana que vem, retorna. Obrigado. E quem quiser mais informações, quem estiver interessado na comercialização hoje, basta entrar em contato com a equipe da Agroprime pelo telefone 64992727968.